Olá, meu nome é Diogo, eu sou da empresa Barco de Papel de Araguari, Minas Gerais e a gente conheceu a Business através dos vídeos do YouTube e entramos em contato para solicitar a consultoria e participamos de uma consultoria que foi 100% online e sem dúvida foi um dos melhores investimentos que fizemos para a empresa e a gente recomenda a todos que tem uma pequena, média ou grande empresa investir nessa parte porque uma empresa bem alicerçada na parte de gestão financeira é uma empresa de sucesso, então a gente só tem a agradecer e aí e aí e aí